Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Você se considera uma consumista? Hoje no TPM nós vamos saber quando isso pode tornar-se uma patologia Fique ligado, olha lá, hein? Fique ligado, olha lá Olá pessoal, hoje estamos recebendo o psicólogo o Dr. Daniel Perger que vai nos esclarecer a respeito do consumismo Quem não gosta de comprar, hein, doutor? É Atire a primeira pedra, é verdade Hoje em dia Em primeiro lugar eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa pra gente falar sobre esse assunto, né? Que a gente tá caminhando, a gente gosta tanto de comprar Por que que estamos consumindo tanto, então? Não, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez vocês estarem me convidando e a gente tá comprando muito acho que tem todo um incentivo pra que isso aconteça, né? Verdade, o marketing, a propaganda, né? Propaganda, né? Nós estamos numa sociedade de consumo, né? Então isso de alguma forma tá acontecendo e a gente tá sendo o tempo todo bombardeado por propaganda e estamos comprando muito Caminhando pra isso mesmo Cada vez mais, sim Agora, querido, fala uma coisa pra mim Quando o consumismo pode tornar-se uma doença porque tem gente que tremeu e tá chorando perdeu o namorado e vou comprar Truplicou no cachorro e eu tô indo lá comprar Como que é essa história? Aí que eu quero saber, Luciano É, mas é isso que você falou Eu acho que, né a partir do momento que a pessoa ela tá descontando as frustrações dela ela passa a comprar coisas que ela nem tá precisando, né? começa a se endividar, né? Começa a fazer um mau uso aí do cartão de crédito que isso é muito fácil que é o mais fácil de acontecer isso tá se tornando como você respondeu tá se tornando patológico, né? Acho que aí Então, e aí quando é que a gente deixa da desorganização, né? Porque tem gente que compra e compra e acaba metendo os pés pelas mãos não sabendo até o seu limite mas quando que isso excede e deixa de ser um simples exagero ou um surto momentâneo pra um problema patológico Nossa, tô até gaguejando Pegou, pegou Não, quando você tem um final de ano por exemplo Tô nervosa Quando você tem momentos da vida, né? que você vai gastar mais final de ano que tem até esse incentivo, né? Faz parte Mas eu acho que a medida que você que a pessoa começa a perceber que isso tá, né? Tá exagerando as dívidas ou sensação de euforia na hora Ai, vou comprar Chega em casa e se arrepende Aí o arrependimento O arrependimento é um bom sinal, né? Quer dizer, tá se arrependendo ou tô comprando um monte de coisa que eu não uso, né? Por que que eu tô comprando isso? Quer dizer, a partir do momento que perde o sentido da necessidade de precisar mesmo daquilo, né? Aí eu acho que é hora de buscar ajuda Mas normalmente tem umas coisas que eu acho que é peculiar muito ao tipo de da pessoa, né? Sapato eu acho que é uma coisa sapato e bolsa e bijuteria e joia Eu acho que toda mulher gosta, né? Mas o problema realmente é quando isso acho que começa a fazer realmente mal pra pessoa E quais são esses sintomas que a gente pode alertar porque eu acho que a pessoa não deve perceber que ela tá sendo envolvida Lembra um filme que até os manequins conversavam com a artista que ela tinha alucinação até de tanto era o estímulo que ela tinha pra comprar É, quando vai ficando patológico e a pessoa ela não consegue ir num shopping quer dizer sair sem comprar Sem uma sacolinha Ela não resiste Você coloca ela lá na 25 de março Você arrebenta a vida dela que nem um alcoólatra aí quando você É, hoje é open bar Ele tá ferrado Quer dizer, então Aí eu acho que são sintomas Como as pessoas dizem Ah, eu preciso Esse é o grande discurso Ah, é o básico Eu preciso Eu preciso, então E no fundo a gente sabe muito bem que muita coisa dá pra ficar sem Só que é muito prazeroso ali você E quando se torna patológico é bom buscar ajuda De prazer se torna uma desgraça pelada Não é verdade? Gente, mas agora olha, é o momento da nossa patrocinadora Fisioforma Olha só o que ela pode oferecer pra você Verão combina com viagens Praia, piscina Mas não combina de jeito nenhum com gordura localizada Celulite, pelos, amostra Mas pra isso tem a Fisioforma Estética de Resultados que vai te ajudar Acabou de chegar uma super novidade pra gordura localizada Olha, que congela e destrói as células de gordura Você perde até 25% dessa gordura e já tem resultados na primeira sessão Tem também o Dreamline que já na primeira sessão você perde de 2 a 4 centímetros Tem também ótimos aparelhos que agem como uma britadeira quebrando os nódulos de celulite e outros que tratam celulite, gordura e placidez tudo ao mesmo tempo Sem contar a luz intensa pulsada SQ o melhor equipamento que existe hoje tratando-se de depilação pra você ficar livre de vez dos pelos Praticamente indolor e você pode fazer com total segurança Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma que tá te esperando com profissionais altamente capacitados e com muito carinho pra recebê-la É só agendar a sua consulta e começar o seu tratamento Eu acho que é muito essencial pra mulher esses tratamentos Eu acho que ela vai se sentir bem melhor mais bonita sabe? Mais aparente A autoestima dela melhora sabe? Querendo ou não ela vai se olhar no espelho e vai falar assim Poxa, deu resultado De volta dos nossos comerciais estamos recebendo hoje o psicólogo Dr. Daniel Perger que está nos esclarecendo a respeito do consumo em excesso que pode ser uma patologia Pois é Lembra do filme que a gente estava falando? Vamos assistir um trechinho agora do delírio de consumo de Blackburn Eu gosto de fazer compras Será que tem alguma coisa de errado nisso? Porque as lojas existem pra você aproveitar a experiência prazerosa Bom mais do que prazerosa é é linda o toque da seda em volta de um manequim Ah, o cheiro de sapato italiano de couro Sapatos italianos de couro são os melhores Ah, a emoção quando você passa o seu cartão Rebeca a conta do cartão veio 900 dólares Você não precisa de uma e-charp Por outro lado Quem precisa de e-charp Vai fazer meu corte de cabelo parecer mais caro Pode usar com qualquer coisa Seria um investimento Vou levar a e-charp verde É exatamente isso Esse é o momento já mesmo é claro que no filme tudo é exagerado mas existem vários programas pra pessoa tentar parar de consumir ela tentando congelar o cartão de crédito é uma É o fim da picada Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora que o negócio é sério demais A gente comentando que isso não deixa de ser um vício uma confusão quer dizer um investimento tornar-se um transtorno uma dependência e realmente uma patologia séria No caso a pessoa que se propõe a comprar assim de uma forma excessiva se propõe não acho que ela é impulsionada até que ela tenha consciência disso Seria como realmente um viciado que quer largar um viciado em tabagismo que queira largar e não consegue e qual que é o tipo de tratamento pra isso? É você tem razão as reações são muito parecidas na hora que você consome tá lá você tem o prazer você alivia e depois você vê que fez a besteira vem o arrependimento e fica esse ciclo de euforia e depressão vamos chamar tem a pessoa tem que buscar ajuda psicológica sem dúvida e muitas vezes até medicamentosa que as vezes a gente não associa mas o transtorno bipolar de pessoas por exemplo que na fase de euforia compram coisas inacreditáveis e depois inclusive não lembro as vezes tá sob efeito de droga a pessoa tá chapada e paga a conta pra todo mundo faz compras homéricas mas no caso que uma pessoa não tenha esse vício porque eu conheço que não tem vício nenhum de ficar chapado mano meu aí pessoa normal que compra é igual a própria compra a própria ideia do consumo é a droga ela é suficiente numa fase de euforia a euforia dá essa sensação da pessoa tá chapada e vamos comprar pode ela vai sair do shopping vai comprar um monte de coisa de repente nesse momento ela acredita vamos supor que ela tá com dinheiro pra pagar que ela é rica é um delírio como você falou no nome do filme é um delírio ela acredita que ela é rica ela acredita que aquilo inclusive não faz mal como no vício a pessoa que tá bebendo se ela perceber que aquilo tá fazendo mal ela para ela acredita como fumante quer dizer eu sou imortal não vai acontecer nada se ele pensar realmente se ele sentir alguma coisa ele começa a pensar então ela vai pensar quando vier a fatura do cartão de crédito nossa daí não tira na cabeça morre é hora de buscar ajuda não vai dar conta não vai sobrar dívida para a família ainda agora me fala uma coisa mulher consome mais do que homem ou os valores são diferentes não tem um estigma porque a gente associa o consumo o shopping mas se pensar em carro por exemplo o homem pode se endividar muito bem e tem aquela coisa também que a gente fala dos casais que o homem também ele incentiva estão falando até do cartão de crédito como Viagra feminino agora então ele dá o cartão de crédito para a mulher para ela não para ele poder fazer o que ele quer então tem esse incentivo também mas eu acho que é complicado você fazer uma afirmação dessa eu acho que tem um estigma a mulher compra sapato isso tudo a gente é conhecido mas tem também o homem com certeza endividado consumista também não tenha dúvida eu acho que as áreas de consumo é que são diferentes porque eu acho Luciana que você falou o homem está empatado com a mulher hoje porque o homem também está sendo o alvo porque eu acho a primeira coisa propaganda é a alma do negócio e o trampolim você fica meio doido entendeu é verdade quer dizer essa criança e adolescente também eu tenho que ter isso daí ninguém está fora disso em algum lugar te pega que nem a gente estava conversando aqui a coisa é meio problemática teria que ter um certo controle eu acho para poder ajudar esse transtorno durante a controlar aí precisa realmente de uma ajuda de um psicólogo de medicamentos de tudo isso como fazer um tratamento para que essa pessoa quando a coisa está patológica venha mas de que forma que é o tratamento Daniel por exemplo você falou que pode ser muitas vezes medicamentoso e quando não é medicamentoso qual é o procedimento do tratamento para uma pessoa assim acho que diria conscientização aquela velha história mas seria um assumir que tem um problema um subodrama uma terapia de se deitar qual a referência que você quiser desde algo medicamentoso quando é mais grave seja uma psicanálise psicodrama comportamental em alguma coisa que consiga fazer com que a pessoa primeiro reconheça que é um problema e depois crie vamos dizer estratégias para enfrentar aquilo é claro que ela não vai se tornar um pão duro mas nunca mas que ela não precisa se arrebentar que ela saiba quando exagerou cada um vai buscar um tratamento ter bom senso bom senso é tudo calma mas que é bom comprar é uma delícia não vamos ninguém vamos ficar muito hipócritas é verdade começamos falando quem nunca comprou mas que atira a primeira pedra é verdade quem nunca se arrependeu de uma compra também né Daniel é verdade gente beijos aí para vocês e compram maneiros tchau 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 Reconhecida por estar sempre à frente, a Fisioforma trouxe as maiores novidades do mundo para esse verão. Aproveite a técnica que congela e destrói a gordura para colocar o biquíni com total segurança. Ou então o Fast Shape, que através de uma pressão gera a implosão de milhões de microbolhas rompendo as células de gordura. Já sabe, né? Para fazer bonito nesse verão, faça a Fisioforma. Ligue a gente a sua consulta.